No espaço de um ano, o sexto país mais populoso do mundo ficou com praticamente mais um milhão de habitantes. Falamos do Brasil e dos dados agora apresentados pelo Instituto Nacional de Estatística, que divulgou um crescimento de 0,77% em relação a 2016. Isto prefaz um total de 207 milhões e 700 mil brasileiros. Mas apesar de parecerem números bastante consideráveis, a verdade é que reflete um declínio. Em 2013, o avanço era de 0,86% e o ritmo decai de ano para ano, refletindo o facto incontornável da diminuição da taxa de natalidade mais significativa entre os chamados BRICS. São esses alguns dos países que mais contribuem para as estimativas da ONU, que prevê que passemos de 7 mil milhões no planeta para 10 mil milhões lá para 2050.